Isso porque o SESI, já falamos da informática 60+, vamos falar agora do curso de robótica para as crianças. Confira. O objetivo deste curso? Então, esse curso é um projeto do SESI de Três Lagoas e também da Prefeitura de Três Lagoas. E ele é voltado para crianças de 7 a 11 anos, para toda a comunidade, preferencialmente para crianças de escola pública. E ele visa atender a criança como um todo, para desenvolver o cognitivo, o raciocínio lógico, a probabilidade de desenvolver o raciocínio rápido na resolução de problemas. Enfim, socialização, ele é muito importante para o desenvolvimento da criança como um todo. Este curso acontece a partir de quando e qual o horário? Este curso acontece de segunda a sexta-feira, no período contrário ao da escola. Se a criança estuda na parte da manhã, ela faz o curso de robótica à tarde. Se estuda à tarde, ela faz o curso de robótica na parte da manhã. Agora, Glaucia, vale lembrar que o SESI tem duas estruturas aqui para atender essas crianças, no São Carlos e também no Vila Nova. Isso, nós temos duas unidades da biblioteca. Uma está aqui na Irmãos Cameste, 688, Parque São Carlos, ao lado da escola Parque São Carlos. E a nossa outra unidade fica na rua José Almilcar, Congro Bastos, ao lado do Senai, no Vila Nova. Agora, Glaucia, o SESI, ele é voltado para a indústria. Moramos em uma cidade onde a indústria é muito forte. É uma forma já de despontar na criança esse olhar e esse cuidado para uma mão de obra qualificada. É isso mesmo? Sim, com certeza. A partir do momento que se investe na educação da criança, ela está apta e preparada para um futuro promissor. Muito bem. Telefone para contato? O telefone é 67991389445, aqui do São Carlos. E do Vila Nova, o telefone é 67991350275. Fala com a Sibeli no Vila Nova. Tá certo. Obrigado pelas informações. Obrigado pelas informações.